O E-Social está integrado ao Sistema Público de Escrituração Digital, o ESPED. Atualmente, a contabilidade das empresas, escrituração contábil, o envio de informações para o governo e para o fisco estão sendo feitas de forma eletrônica, de forma digital. Então, está substituindo aquela escrituração através de livros, formulários de papéis, por uma escrituração eletrônica. E, então, a parte tributária, os tributos, os impostos já estão nesse ESPED contábil e no ESPED fiscal. Agora é a vez da parte trabalhista. Então, o E-Social vem integrar de forma digital as informações relativas às empresas, empregadores e aos empregados. Podemos dizer que o E-Social é a folha de pagamento digital, folha de salários digital, folha de pagamento digital. Atualmente, as empresas enviam diversas declarações, são obrigações que as empresas que possuem empregados precisam cumprir. Então, a empresa, quando contrata um empregado, ela tem que informar isso no Caged, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tem que entregar anualmente a RAIS, tem que gerar a folha de salários, tem que fazer a GFIP, tem que recolher o Fundo de Garantia com a guia GRF, tem que recolher a contribuição previdenciária que desconta do salário do empregado, através da GPS, a guia da Previdência Social, tem DCTF Web, tem várias obrigações. Então, quando aumenta o salário, tem alteração. Quando tem afastamento por licenças médicas, ou salário maternidade, ou férias, vários tipos de afastamento e eventos trabalhistas, a contratação de trabalhadores autônomos, a contratação também de trabalhadores avulsos. Então, todas essas relações dos empregadores com os seus empregados já eram prestadas já de forma independente, não estavam unificadas, e o E-Social agora vem unificar tudo isso numa plataforma digital, que é o E-Social, é um programa, um software para a empresa poder enviar essas informações, gerar a folha de salários nessa plataforma, então de forma agora unificada, online, eletrônica, digital, e todas as empresas que possuem empregados, se tiver um empregado, já está obrigada a utilizar o E-Social para prestar essas informações. Então, é algo novo, eu não diria assim que é uma nova obrigação, porque as obrigações já existiam, são cerca de 15 obrigações para a empresa que tem trabalhador, que tem empregado, e essas obrigações agora vão ser prestadas num único local, então o que mudou é a forma, não é que criaram uma nova obrigação para as empresas, mas sim a forma de comunicar foi alterada e foi inovada com o E-Social. Normalmente as empresas já possuem um programa onde ela gera, roda a folha de salários dela, a folha de pagamento, então as empresas que têm esse programa, ou então que contratam uma contabilidade, é muito comum as pequenas empresas terceirizarem essa parte de obrigações acessórias, trabalhistas, de escrituração para o seu contabilista, para a contabilidade que ele acessora, então as empresas já normalmente têm uma assessoria para cumprir isso, e tem um programa também para rodar a folha, um software, um programa próprio. Esse programa, ela pode continuar utilizando esse programa desde que ela se certifique com o fornecedor que ele está integrado com o E-Social. É um programa do governo ligado à escrituração digital, hoje o mundo está digital, eletrônico, isso é bom para a natureza, num primeiro momento também parece que é uma burocracia, a gente vai ter que aprender como fazer de novo, realmente é uma situação agora um pouco desconfortável para as empresas, para as contabilidades, para as assessorias se ajustarem, mas com certeza o E-Social vai ser muito vantajoso, tanto para a empresa, que vai ficar tudo otimizado, tudo na internet, e ela tem um histórico, lá ela consulta a data de admissão, quanto pagou de salário, todos os descontos, todo o histórico trabalhista está lá, vai ser preciso fazer uma descrição do cargo, descrição das funções, isso também vai ajudar na gestão de pessoas, tanto para recrutamento e seleção, como para treinamento, como para avaliação de desempenho, também as informações podem ser usadas pelo gestor para melhorar a gestão de pessoas na empresa e aumentar o resultado, vai ser bom para o governo, que tem tudo em tempo real e eletrônico também, para fiscalizar os contribuintes, parte de medicina e segurança do trabalho, também no E-Social. Então o programa é do governo, a plataforma é do governo federal, é desenvolvido e disponibilizado para as empresas prestarem as informações, e o SEBRAE é o órgão de apoio, o parceiro dos empreendedores, então a gente está divulgando para as empresas que existe essa nova obrigação, que as empresas precisam se adaptar, não deixar para a última hora, se não cumprir o cronograma de implantação, não prestar as informações no prazo, estão sujeitas a multas, Então para evitar prejuízo, o SEBRAE está aí para dar orientações para os empresários sobre a obrigatoriedade, sobre o que mudou com a entrada do E-Social em vigor, e a plataforma é do governo, sim, do governo federal. E o SEBRAE está aí à disposição também, através dos nossos escritórios regionais, na nossa central de atendimento também, no telefone 0800 570 0800, e o nosso site, www.sebraesp.com.br Todas as empresas, então como eu falei, independente do porte, independente do tamanho, ou que tiver pelo menos um empregado, já está obrigado à utilização do E-Social. O MEI, microempreendedor individual, que não tem empregados, está dispensado da utilização do E-Social, ele não está obrigado, não tem informação para testar, não tem empregado, apenas quem não tem empregado. Todas as empresas que tiverem empregados, estão obrigadas a utilizar o E-Social. Para as empresas maiores, com faturamento acima de R$ 78 milhões, a obrigatoriedade já se iniciou, elas já estão utilizando o E-Social. Agora, as empresas abaixo desse faturamento, abaixo de R$ 78 milhões, o início da obrigatoriedade foi previsto para o dia 16 de julho de 2018. E aí, no dia 4 de julho de 2018, saiu uma resolução do Comitê Diretivo do E-Social, e aí prorrogou, então, o prazo, o início da obrigatoriedade, para essas pequenas empresas, para novembro, mês de novembro de 2018. Então, micro e pequena empresa, e o MEI, micro empreendedor individual, podem iniciar a utilização do E-Social, apenas no mês de novembro, sem nenhuma punição, foi prorrogado o prazo para novembro. Se quiserem, já podem ir utilizando, desde 16 de julho, já podem agora estar utilizando o E-Social. Mas a obrigatoriedade para as pequenas empresas, só no mês de novembro de 2018. O E-Social, para você acessar a plataforma no site, no portal, ele chama portal.esocial.gov.br. Para o empregador, para a empresa, tem empregador, pessoa física e pessoa jurídica. Então, não é só a empresa, o CNPJ, que contrata empregado. Um profissional autônomo pode contratar um dentista, contrata uma secretária. Então, todos os empregadores, pessoas físicas e jurídicas, que são empregadores, estão obrigados à utilização do E-Social. Para a pessoa física, que contrata trabalhador doméstico, aí, para o empregador doméstico, ele tem um módulo específico, que já está em vigor já há algum tempo. Então, todo mundo que tem empregado doméstico, registrado, com vínculo empregatício, já utiliza o E-Social doméstico. Agora, o E-Social para as empresas e para os demais empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, para quem é micro e pequeno, a obrigatoriedade é a partir de novembro de 2018. Para acessar o E-Social lá no site, no portal.esocial.gov.br, para quem tem um empregado, ou seja, apenas um, até um empregado, ele pode acessar utilizando o código de acesso. Então, ele gera um código de acesso lá no portal do E-Social, que é uma senha web, eletrônica, que ele vai cadastrar, é uma senha de uso pessoal dele, confidencial, e aí ele usa o E-Social, presta as informações, utilizando esse código de acesso, que é uma senha web. Agora, quem tem mais... Isso aí, a empresa tem que ser optante pelo Simples, então, não basta ser micro e pequena empresa, tem que ser micro e pequena empresa, optante pelo Simples Nacional, e ter, no máximo, um empregado, ou apenas um empregado. Aí, ele pode usar o código de acesso para acessar o E-Social. Agora, se ele não for optante do Simples, ou tiver mais de um empregado, aí ele é obrigado a comprar um certificado digital, para poder acessar o E-Social, certificado digital, assinatura eletrônica digital válida, segura, que identifica mesmo quem é a pessoa que está assinando, responsável por aquelas informações, aí, então, precisa adquirir um certificado digital, um e-CNPJ, se for pessoa jurídica, e aí, com esse certificado digital, ele acessa o ambiente do E-Social.